Ele sempre foi um goleador promissor, jogou em grandes clubes e sempre mostrou que era diferenciado. Revelado pelo Corinthians, ele tem mais títulos do que você imagina. E até hoje, o seu faro de gol ajuda muito os clubes. O problema sempre foi o extra-campo, que o colocou sempre nas manchetes de jornais e chamadas de TV. E agora, a notícia é justamente sobre ações judiciais e despejo, além de outros problemas. Eu vou te explicar tudo, mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho, assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá. Jô é craque e isso não se discute, ponto. O cara foi revelado no Corinthians e ganhou seu espaço, mesmo com feras no time como Tevez, Neumar, Roger, Carlos Alberto e outros grandes jogadores no timão. E do Corinthians, ele foi para o CSKA Moscou, da Rússia direto para o Manchester City. Ah, já sei. Você não sabia que o Jô tinha jogado no Manchester City, né? E já era o Manchester City rico, tá? Não é nada de Manchester City pobre, não. Ele passou ainda no Everton, na Inglaterra, Galatasaray, da Turquia, Internacional, de Porto Alegre. Jogou no Atlético Mineiro, com o Ronaldinho Gaúcho. Foi para o Oriente Médio, voltou ao Brasil para jogar pelo Corinthians. Foi ao Japão, voltou ao Corinthians e hoje, aos 35 anos, ainda joga na elite do futebol brasileiro, defendendo o Ceará. Disputou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Com o Corinthians, foi bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores com o Atlético, títulos na Inglaterra, na Rússia, no Sul com o Inter e também, claro, com a Seleção Brasileira, onde ganhou a Copa das Confederações. Quer falar que o Jô não jogou? É maluco. Agora, fora de campo? Aí sim, aí ele deu trabalho. Festas, falta de comprometimento, por onde passou, sempre foi marcado pelos problemas extra-campo. Festas e baladas e outras coisas que irritavam demais a torcida e faziam parecer que o Jô era menos jogador, menos craque do que de fato ele realmente era. Foi assim no Corinthians, no Internacional, no Atlético Mineiro, é o Jô. A última passagem pelo Corinthians, mais experiente, acabou com o jogador saindo de forma triste ao comparecer num samba durante a derrota do Corinthians. Muitos achavam que era o fim da carreira do goleador, quando de repente ele acertou com o Ceará e voltou para a elite do futebol nacional. A notícia da vez, no entanto, não faz revelações sobre a vida de Jô fora de campo pelas baladas ou festas, quer dizer, mais ou menos. Enfim, por ações da justiça que o atacante enfrenta, que podem inclusive levá-lo a ser despejado, dá pra acreditar? Eu te explico melhor o que tá acontecendo, calma aí. Na semana passada, a proprietária de um apartamento na zona leste de São Paulo, ingressou com uma ação na 5ª Vara Cível do Fórum Regional 8, localizado no Tatuapé, cobrando aluguéis e diversas multas de infrações. Todas por barulho fora do horário, cometidas entre junho e julho deste ano. No total, a proprietária cobra R$ 96.469,51 de Jô entre multas, aluguéis atrasados, conta de luz e juros. Cara, há diversas multas a pagar referente à perturbação da ordem e o barulho com festas, que eram notificadas pelo condomínio, que ficaram abertas para o pagamento. E ainda existe outro processo, mas esse foi aberto no mês passado, em que o proprietário de outro imóvel na zona leste cobra a execução de uma sentença arbitral que decretou o despejo de Jô. Nesse caso, o contrato de aluguel do jogador havia sido firmado através de um aplicativo. A reportagem que traz luz sobre essas informações é do portal UOL, e inclusive a defesa do jogador foi ouvida no caso. E o jogador desconhece as cobranças e afirma que as casas estão desocupadas, então o despejo não faria sentido, já que ele entregou as chaves amigavelmente antes de se transferir para jogar no Ceará. Mas e você, sabia que o Jô tinha todos esses problemas nos imóveis que ele tinha passado? E claro, todos eles por conta de festas e barulhos, multas e também falta de pagamento? Sabia disso? Deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo, que eu também, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!